Música Oiê gente linda! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal A loja maravilhosa Utilete Fábrica da Alianza Olha eu vim trazer esse vídeo pra vocês Porque eu sei que vocês vão amar Você está correndo o risco de se apaixonar Por esse vídeo Porque ele é maravilhoso Olha eu aí pra você que ainda não me conhece Seja muito bem vindo ao canal Eu vou pedir pra você Deixe o seu curtir Se inscreve se você ainda não for inscrito E não esqueça de ativar o sininho Das notificações Pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal Lá no meu Instagram Eu sou michelangelo304 Gente olha que fofurice Já já eu falo pra você O endereço dessa loja Mas presta atenção Cada detalhe nesses pratos Pra você que estava esperando um vídeo como esse De uma loja maravilhosa Casa e complemento Onde eu estou atualizando esse vídeo E essa loja é o maior utilete De fábrica da Alianza Com os melhores preços do mercado E você vai conferir isso tudo comigo Então eu te convido a fazer uma visita Em uma das suas lojas físicas Ou você também pode comprar pelo WhatsApp Que eu vou deixar na descrição do vídeo E olha detalhe hein Eles enviam para todo o Brasil E gente o preço Tá Não pensa você que aqui é muito mais caro Do que Porto Ferreira Não Não você está enganado Como eu falei pra vocês É o maior utilete de fábrica da Alianza Então se eu fosse você Aproveitava os melhores preços do mercado Tá Agora gente Vem comigo Porque tem muita novidade aí Pela frente Tá bom pessoal Olha o endereço da loja É a loja 1 Avenida Vanderlei José Vicentini 1360 na Vila Caneso Pedreira Tá bom E o WhatsApp Gente eu vou deixar na descrição do vídeo Pra você entrar em contato Com os funcionários da loja E eles vão te dar um atendimento Pra que você possa estar escolhendo Seus pratos E lembre-se Fala que você Veio do canal Michel e Ângelo Tá bom Combinado Sabe o que eu acho interessante Gente Se você for comprar na loja Casa Complemento Você vai poder escolher Tá Os seus jogos de xícara Prato raso Prato sobremesa Prato fundo Porque tem a coleção toda E lá na loja Tá Da queridinha Lá de Porto Ferreira Muitas das vezes A gente não consegue Encontrar Todas essas louças Maravilhosas Pra fazer a composição Do enxoval De Páscoa E aqui você encontra Olha Prato de cenoura Esse aqui já é bem antigo Mas ele também está aqui Porque muitas pessoas Procuraram ele Atualmente E não conseguiram achar Nas lojas queridinhas Mas na Casa Complemento Você vai ter essa oportunidade De encontrar Não somente Tá As louças passadas Da linha passada Quanto as louças Das linhas novas Gente Atualizadas Tá As linhas Lindíssimas Como as De coelho De Páscoa Olha que interessante Cheio de poá Com fundinho branco As bordas Todas ali em rosa E o prato De sobremesa Dá um contraste Bem bacana Tá Também com bolinhas Gente Muito bonito Uma diversidade De estampas Nas louças Maravilhosa Eu acredito Que fica até Difícil de escolher Porque são tantas Fofurices Nos pratos Que dá vontade De levar Todos Tá Dá vontade De fazer ali A coleção Completa E levar tudinho Para casa Para montar Cada dia É uma mesa Posta diferente De Páscoa Né Mas Você tem a oportunidade De escolher Segundo o seu gosto Segundo também A sua vontade Olha só gente Esse aqui É mais clean É mais básico Assim Não tem muitas estampas Nele Mas também É de Páscoa Tá Três cores Aí para você Mesclar Na paleta de cores Colocando aí Um guardanapo Combinando Tá Um suplá Ou então Um jogo americano Vai ficar super bonito Aqui gente Eu estou deixando Para vocês Essa tabelinha De pratos Com brilho Porque tem Os pratos Com brilho E os pratos Acetinados Foscos Tá Que são aqueles Que não tem Tanto brilho Na louça Então Todos esses Que vocês estão Vendo aqui Por enquanto São pratos Com brilho Nas louças Tá Olha só O prato raso Por exemplo Dezessete reais E noventa centavos Gente Dezessete reais E noventa centavos Eu comprei o meu Lá na loja Queridinha Quando eu fui Em Porto Ferreira Por esse valor Na loja Da Queridinha Tá Para não ficar Aqui falando o nome E o prato fundo Aqui na casa Complemento Você vai Encontrar Por quinze reais E noventa centavos O sobremesa Quatorze reais E noventa centavos O bowl colorido Slim Você vai encontrar Por nove reais E a xícara de chá Com pire Gente Olha esse detalhe Completíssimo Quatorze reais E noventa centavos Um preço desse Tá maravilhoso Gente Porque por aí É muito mais caro E olha só A delicadeza Nos pratos Os detalhes Todos eles Aqui Estão lindos Maravilhosos Quem ama Quem gosta De montar Mesa posta Principalmente Temática E no tema Páscoa Sabe que é verdade Então aqui Está bem diversificado Para todos os gostos Também Tá Tem aquele Mais neutro Como eu já disse Para as pessoas Que não gostam De tantas estampas Né Então Tem aqueles Também Que são mais Estampados Mais coloridos Mais coloridos Mas se vocês Observaram Gente Nessa Páscoa Está se usando Muito Candy Core Que são aquelas Cores De lintões Pastéis Tá Nas louças Temáticas De páscoa De páscoa Pode usar Pode usar o prato Fundo Vai ficar maravilhoso Mas olha A riqueza De detalhes Tá Dessas flores Todas nas bordas Do prato Essa borboleta E aqui Você tem a oportunidade De observar Como ficará Na sua casa Naquela Mesa posta De um lanche Da tarde Maravilhoso Onde você Vai se reunir Com toda a sua família Seus amigos Para tomar Aquele café De páscoa Naquele domingo De páscoa Comemorando O nascimento De Jesus Cristo Então ou seja Gente Vai ficar Maravilhoso Se você não for Servir a entradinha Não tem problema Você pode usar Somente O prato raso Sem problema algum Você pode servir Também no bowl Colocar cereal Você pode colocar Mingau E agora Gente Eu vou pedir pra você Tá gostando do vídeo Então deixa uma chuva De joinhas Também Não esqueça De comentar Qual é o seu prato Predileto Preferido Aquele que mais Chamou a tua atenção Aquele que você Falou assim Esse aqui Tocou no meu coração Então deixa nos comentários Mas o vídeo Não acabou não Tem muita coisa Boa pela frente Gente Mas vai observando Aí cada detalhe Qual que você vai escolher Aí pra colocar Na sua mesa Na páscoa Porque o importante Né gente É você se reunir Com a sua família Você estar junto Nesse momento Batendo um papo Agradecendo a Deus Pelo milagre De estar vivo E as outras coisas São Né gente Complementares Mas aqui na casa Complemento Você vai achar Gente Tudo pra sua mesa Aposta ficar linda E maravilhosa Nessa data Olha só as cores Das xícaras Sempre me pergunto Quando eu vou lá Em Porto Ferreira Você não mostrou Xícaras Uma diversidade De xícaras Mas porque Gente Lá é mais limitado Em cores Às vezes É só branco Tá Então aqui na casa Complemento Você pode escolher Várias cores Tem esse diferencial Olha esse aqui Gente Que eu tô Focando pra vocês Aqui Bem esse prato Pra que você analise bem É lindo ou não é Maravilhoso Inclusive Vai ter vídeo No meu canal Tá De uma mesa Aposta lindíssima De páscoa Que eu estou Gravando pra vocês Tá Fica ligadinho aí Olha só gente Que lindo Eu vou deixar Até passando No card Pra você Clicar e assistir Depois Olha só gente Que lindeza Maravilha Muito bonito Bem delicado Ele tem Uma série De ovinhos No centro Do prato Mas já já Eu chego lá Pra mostrar Pra vocês Essa delicadeza Nesse prato Estão vendo São quatro cores De ovinhos Diferentes No centro Do prato Olha a delicadeza Desse prato Por isso que Quando eu bati o olho Eu já Garanti o meu Comprei E eu falei Vou montar Uma mesa aposta Com esse prato Porque eu achei Realmente ele Muito bonito Aqui tem a xícara A xícara de chá E também tem O prato De sobremesa O prato De sobremesa Você pode servir Também Entradinhas Sabia Você pode Servir sim Não exclusivamente Para sobremesa Agora gente Eu vim aqui Mostrar pra vocês Olha a quantidade De cores Nesses bolsos Tá São vários Olha Tem rosa No candy colo Que é aquele tom Bem mais clarinho O verde Menta Olha só Tem ali O azul Preto Tem Cinza Amarelo Muitos pratos Lindos Maravilhosos Tudo pra combinar Combinar com o que? Com o seu bom gosto Que eu sei que você tem Mas Vocês também Observaram que Além de pratos De páscoa Eu já Já vou mostrar Pra vocês Outros tipos De pratos Aqui está Bem mais Visível Pra você Observar Cada detalhe Por isso que eu estou Voltando Em cada prato Pra que você Não perca nadinha Pra que você Tire todas As suas dúvidas Pra quando você For ligar na loja Você ter Aquela convicção E falar assim Eu quero esse 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 Que eu vi lá No canal da Michelle e Angelo Agora gente Olha só Tá começando uma série De outros Tipos de pratos Em estampas Diferentes Pra você Que deseja Também adquirir Outras estampas De pratos Também não esqueça Que tem o pires E a xícara De chá Tá Completíssimo Aqui na Casa Complemento Olha só Olha só Como está Repleta As prateleiras De pratos Esperando você Esperando a sua ligação Indo pessoalmente Gente Já é muito legal É maravilhoso Porque você vai ter Oportunidade De estar escolhendo Seus pratos Tá De estar Testificando O brilho Que tem Em cada louça Né No caso dos pratos Que tem brilho Nos pratos Que são Acetinados Você também Vê que eles São também Muito bonitos Maravilhosos Mas se porventura Você não pode Estar vindo A loja A loja física Você pode estar Entrando em contato Pelo whatsapp Tá Porque eles vão Te ajudar A escolher A sua louça Preferida E vão enviar Para você Não importa O lugar Eles enviam Para todo o Brasil Não é uma maravilha Gente Então aí Mais um motivo Para você escolher A casa complementa O Outlet Fábrica Da Alianza Com os melhores Preços Do mercado Mais uma tabelinha Para você Porque eu sei Que você quer saber O preço Né Não teria graça Se você não Soubesse do preço Mas como aqui No canal Michelle e Angelo Eu não escondo Nada de vocês Tá aqui ó Prato com brilho Fosco Tá Fosco Porque ele não Tem muito brilho Aqui o raso Vai pagar R$19,90 É isso mesmo O prato fundo R$18,90 O de sobremesa R$16,90 Gente Tá maravilhoso Esse preço O bom colorido Slim R$10,90 E a xícara de chá Com pires Completíssima R$16,90 Gente Olha Então se eu fosse você Aproveitava Já se preparava Pegava aí o celular Pra pedir logo Pra separar o seu Porque acaba rápido Gente Tem muitas pessoas Procurando Prato de páscoa Tá bom E as vezes Lá nas lojas Queridinhas Já até acabou Não tem mais E aqui na casa Complemento Pode acreditar Que ela tá esperando você Mas Tudo né gente Acaba muito rápido Tudo que é bom Acaba rápido Então aproveita A oportunidade E já faça As suas escolhas Olha Tô passando um pouquinho Aqui ligeiro Pra vocês Porque é muita coisa E eu não quero Deixar de mostrar Nada pra vocês Porque a páscoa Vai passar Mas também Tem outros pratos Aqui né Pra você adquirir Também Para o ano todo Olha que lindo Esse com pássaros Teve uma seguidora Olha que seguidora Linda e maravilhosa Você me pediu Pra gravar Pratos com pássaros E aqui na casa Complemento tem Olha com abacaxi Coqueiros Olha que lindo Esse verde menta No prato né Todo cheio de listras São maravilhosos Pra fazer uma mesa Posta Toda temática Tropical Olha que lindo Gaiolas né Com passarinhos Soltos Voando Com flores Estampadas Nos pratos Olha calopsita Gente Que maravilha Frutas Ou seja Tem para todos Os gostos Nessa loja Esse aqui Realmente Tá maravilhoso O interessante Da loja Gente É que são pratos Gente Que tem um brilho Maravilhoso Que faz toda a diferença Tá Pra você que gosta De uma cor só Ou duas cores Se você vai encontrar Olha só Que lindo Gente Calçadão De Copacabana Meu Rio de Janeiro Querido Porque eu sou Carioca Amo meu Rio Atualmente moro em São Paulo Mas amo meu Rio de Janeiro Um beijo pra vocês Todos os cariocas Aí do Rio de Janeiro Inclusive Quem for carioca Aí do canal Comenta aqui abaixo Sou carioca Um beijo No coração De cada um de vocês Aqui novamente Pra você Tá Anotar Os valores Dos pratos Acetinado Fosco São lindos Também Eles só não vão Ter bastante Brilho Na louça Mas os foscos Também são lindos Maravilhosos Pra você Poder estar usando No seu dia a dia Pra você Presentear Também Aquela pessoa Que você ama Que você gosta Pra você Se presentear Porque não Você merece Tudo de bom E do melhor Você merece Sim Por que não Olha gente Essa daqui É a linha do bambu Também é muito Procurada Essa linha Tá A Alianza Também Ela fabrica Bastante Essa linha do bambu Ela vende Bastante Porque as pessoas Gostam Realmente Olha aí O acetinado Que eu falei Pra vocês É esse aqui Olha Rosa Esse aqui Também é acetinado Ele é meio Fosco E é muito bonito Vale a pena Gente O preço Desse Outlet Fábrica Da Alianza Com os melhores Preços Do mercado Está excelente Se eu fosse Você Aproveitaria A oportunidade Não deixaria Passar Olha que lindo Gente Preto com branco Uma mesa Preta com branco É tudo de bom Esse aqui Todo preto E você Comprando Uma cor só É bom Que você vai Trabalhar No que? Nos jogos Americanos Nos guardanapos Nos guardanapos Está trazendo As cores Para eles Olha Tem outras Estampas Também Aqui Já É o pires Que você vai Escolher a cor Que você quer A cor Da xícara Que você quer Combinar Apesar De que Tem cada Xícara Para o seu Pires Mas você Também Pode combinar As cores Porque não Olha os acetinados São os Pires E gente Eu deixei Esse aqui Que é o Gran finale Que lindos Pratos Lindos Maravilhosos Olha o detalhe Desses pratos Nas bordas Prato fundo Prato raso Prato de sobremesa Esse rosa Gente Tá lindo Você vai Também Encontrar O bowl Para complementar Esse enxoval Olha o azul Amarelo São lindos Ou não são Gente Deixa aí nos comentários O que você Tá achando Desse vídeo Deixa bastante Chuvinha De joinhas Tá Deixa teu nome E a cidade De onde você é Eu quero saber Tá bom Então assim Vale bastante A pena Você vem Pedreira Ou Você liga Caso você Não possa Estar vindo A loja Esse aqui Também Deixei Para mostrar Para você No finalzinho Desse vídeo Porque está O que Maravilhoso Tá Tudo aí Na tonalidade Um azul Um azul Bem bonito Bem bacana Com diferencial Nas bordas Prato fundo Prato raso Ele é Tudo completo As estampas E também Nas cores Amarelo Verde Se você gosta De um de cada Aproveita A oportunidade Que você vai encontrar Ou se você gosta De uma cor só Olha que legal Para você Que gosta De se antecipar Se prevenir Pratos de natal Sim gente Aproveita Essa é a hora Porque vai chegando Outubro Novembro Acaba tudo Esgota tudo Muito rápido Mas se você quer aproveitar Os pratos de natal Olha que beleza Gente Aquele prato Que você não conseguiu Comprar no passado Você vai conseguir Comprar agora É a sua chance Olha que legal Esse aqui Gente Parece até Que foi criança Que desenhou Do prato Mas fica Bem interessante Né gente Bem criativo Esses aqui Também Gente Estão lindos Maravilhosos Olha Uma mesa posta Toda preta Com branco Vai fazer Uma diferença Grande Serve até Para você Montar Uma mesa De noivado Café da manhã De bodas Esse aqui Gente Também está lindo Maravilhoso Gente A loja é grande É imensa Você será Muito bem recebido Então Não esquece Tá Vindo aqui Em pedreira Na loja Ou ligando Fala que você Veio do canal Michelle Angelo E eu espero Bastante Que você Aproveite bem Todas essas louças Montando mesas Postas Lindas Para você Para sua família Para seus amigos Porque vale Muito a pena Porque mesa posta Gente Não é só louças Bonitas Mesa posta É a presença De Deus Junto com a família Com os amigos Todos reunidos Em volta da mesa Meus amores Muito obrigada Pela presença De vocês Aqui no canal Deixe o seu Curtir Se inscreve Se você ainda Não for inscrito Ative as notificações Para não perder Os vídeos No meu instagram Sou michelange304 Um beijo No coração Fica com Deus Até mais Tchau